Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Valber Freitas. Mais uma questão da Banca Sespo, ONB, para que possamos trabalhar juntos. Essa questão vai tratar a respeito de uma reescritura, ou de uma suposta substituição entre um verbo no futuro do pretérito para um verbo no presente. Vamos então à questão. A respeito das ideias e dos aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. A substituição da forma verbal teria, na linha 15, por tem, manteria tanto a correção gramatical quanto a coerência do texto. Vejamos então o que diz a linha 15. Diz assim, nesse contexto, a lei Maria da Penha teria o papel de assegurar o reconhecimento das mulheres em situação de violência. O emprego do verbo teria, no futuro do pretérito, marca uma ideia hipotética, uma possibilidade. O fato de empregar este verbo no futuro do pretérito, como foi empregado, não significa dizer que no contexto em que está empregado, ele estaria esperando que a lei tivesse esse papel. Não. Neste caso em que foi escrito, no texto como está escrito, já se sabe o resultado da lei Maria da Penha. Então, desta forma, não há o menor problema em substituir o verbo no futuro do pretérito pelo verbo no futuro do presente. Essa substituição também só faz manter a correção gramatical em virtude do verbo ter, no presente do indicativo, não vir acentuado, porque se viesse acentuado, marcaria o sujeito pluralizado, o que não é o caso do contexto. Uma vez que o sujeito é a lei Maria da Penha, o verbo teria, ao ser substituído por tem, como se sugere no enunciado, mantém a correção gramatical em razão de não ter acento circunflexo e, dessa forma, ter sido empregado no singular também. Portanto, resposta certa. Espero que você tenha acertado essa questão. Um grande abraço a todos e até uma próxima resolução. Até mais.